O Shark Tank Federal é um evento online que busca aproximar os estudantes das empresas e promover interações que gerem oportunidades e soluções tecnológicas para o setor produtivo. O que nós estamos interessados é não apenas na parte técnica, mas que ele evolua em termos de pensamento crítico, que ele evolua em termos de comunicação, que ele evolua como ser humano. Inspirado no reality de TV Shark Tank Brasil, o evento, promovido pelo Instituto de Soluções Tecnológicas Aplicadas da UFPR, convida estudantes para apresentarem seus projetos e startups para investidores e gestores de empresas, os tubarões. A gente tem sempre cinco equipes, cada equipe tem cinco minutos para apresentar o seu projeto de valor, a sua startup, a sua ideia, por um comitê, por uma banca de três tubarões. Esses tubarões, então, eles observam e dão um feedback, dão um retorno. Com esse retorno, a equipe tem duas opções, ou seguir em frente, porque o retorno foi apropriado, ou pivotar, fazer a curva, não deu certo. E aí tem que reavaliar o que vai ser feito. Davi é um dos investidores convidados para a banca de tubarões do Shark Tank Federal. Mas sua missão lá é um pouco diferente. Não envolve nenhum tipo de recurso. Ele avalia e aconselha as equipes participantes. Colocar contribuição de experiência, de background e expertise. É para tentar contribuir para esse ecossistema de fundadores de empresas que, parte delas, vão fazer alguma grande diferença no mundo comercial, econômico e tantas outras de impacto social. Felipe estava do outro lado da mesa. Por duas vezes já teve seu projeto avaliado pelos tubarões. Ele e sua equipe apresentaram uma proposta, receberam o feedback e decidiram aprimorar a ideia. Para ele, a experiência garantiu um estímulo a mais. Nós recebemos um feedback com muitas dúvidas. Então o nosso projeto deixou muitas dúvidas no ar. A forma que a gente apresentou deixou muitas dúvidas no ar. Depois disso, o Shark Tank abriu a possibilidade de a gente conversar com esses tubarões. Essa oportunidade que a USPR está dando nessa parte de conectar entre ideias que estão no âmbito acadêmico e pessoas que estão fora, que estão no mercado, que querem ver negócio fomenta de uma forma absurda o gás que a gente, alunos, que está desenvolvendo, está com uma ideia e acaba tendo. E quem já passou pela experiência, deixa a dica. A gente tem que meter a cara. Eu acho que esse é o primeiro passo para você conseguir tirar algo do lugar, puxar alguma coisa. E o segundo é a gente não faz nada sozinho. O que uma cabeça faz, quatro cabeças fazem muito mais rápido que eu tenho nem comparação. E se você se interessou pelo Shark Tank Federal e quiser acompanhar o evento, é só apontar a câmera do celular para esse código que está aparecendo na sua tela. A próxima edição vai acontecer hoje, dia 18 de junho, quinta-feira, às 7 horas da noite. O que uma cabeça faz, quatro cabeças fazem muito mais rápido. O que uma cabeça faz, quatro cabeças fazem muito mais rápido.